E aí galera, beleza? É galera, mentiram novamente, mais uma promessa não cumprida. Vejam a notícia aqui do G1, do Globo. Data Prev prevê entregar nesta quarta-feira o processamento de novo lote de pedidos de auxílio emergencial. A Data Prev, empresa pública responsável por identificar quem tem direito a receber o auxílio emergencial de 600, devem entregar nesta quarta-feira 13 o resultado do processamento de 14 milhões de pedidos do benefício feito através do aplicativo e do site do programa. E como podem ver, já estamos no dia 14 de maio. Acabei de consultar este cadastro, que foi feito no dia 7 e refeito por dados inconclusivos no dia 25. E a situação permanece em análise. Ou seja, nada mudou, alteraram o sistema e continua a mesma coisa, a mesma lentidão de sempre. Então nos resta fazer muito barulho, mas muito barulho mesmo. Muitas pessoas podem achar que não faz diferença, mas faz sim. Vejam esta matéria. Auxílio emergencial. Bolsonaro diz que minoria barulhenta está com pedido em análise. Veja o que ele diz. E o Pedro Guimarães, presidente da Caixa de Colômbia Federal, que vai falar alguma coisa também sobre o pessoal que caiu em exigência, que está sob análise. É uma minoria barulhenta. Uns realmente têm razão, outros se equivocaram e outros não têm direito. Mas tudo bem. Então, como vocês viram, faz diferença sim. Então continue compartilhando vídeos como este, continue comentando nas redes sociais, fazendo críticas no aplicativo, que com certeza vai incomodar eles e, quem sabe, agilizar este processo. Então o vídeo de hoje é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau.